No caso do Lucas Braga, ele após o jogo contra o Palmeiras, ele sentiu a posterior. Aliás, a informação que eu tive é que voltou a sentir a posterior, porque ele já teve em algum momento também a primeira posterior. Ou seja, então já não treinou hoje, a tendência é que vá jogar assim amanhã. Mas, obviamente, se saiu sentindo, já não vai estar a 100%. E, no caso, o Pará seria a opção, provavelmente, para a lateral no lugar do Madson. Porém, está com o pé inchado, então também acabou não tendo condição de ficar aí. De repente, até vai para o banco, mas não teria condição de estar jogando. Então, acabou não sendo uma opção do Carilho por causa disso. Vladimir, Flavinho, o que vocês acham aí desse time para enfrentar o Bargantino? Me chama a atenção o comentário do Mendonça. A opinião dele, que também é a minha, é que ele aposta na experiência do Luiz Felipe no lugar do Robson. E essa necessidade de ter alguém experiente é que fez com que o Velaças entrasse em campo no sacrifício. E a consequência, todo mundo viu. Vai ficar sem o jogador praticamente o resto do campeonato inteiro. O resto do campeonato. E ficou muito claro na partida contra o Palmeiras que ele não conseguia desenvolver. Inclusive, no primeiro gol, você vê que ele tenta alcançar o Rony. Ele desiste da corrida. O Rony sai atrás dele, chega bem na frente dele. E o resultado foi esse. E aí, quando você fala que o Braga também foi poupado e pode entrar em campo sem estar 100%, é expor o jogador ao risco. E aí a questão é, o Departamento Médio do Santos concorda em que um jogador é desse? Tendo todos os recursos que tem hoje. Concorda em que em escalão o jogador é correndo o risco de se lesionar como se lesionou o Velaças? Ou não? Não, não tem esse problema, não tem esse risco. Mas tudo leva a crer que o jogador que está sendo poupado, que sentiu uma contusão, pode sim ter problema lá na frente. E o Santos, nesse momento, com o elenco limitado, aí acaba sofrendo. Quando a gente pensa assim, o Bragantino vem todo enxertado. Vários jogadores estão fora. O Bragantino não vem com a equipe principal. É uma vantagem para o Santos. Aí você começa a olhar para o Santos. Você vê que o Santos também está com uma série de problemas. Aquilo que deveria ser uma vantagem, começa a ser uma preocupação para o Santos. E mais um jogador que aconteceu a mesma coisa de toda essa situação que você está falando, é o Batistão. O próprio Carilli falou que deveria ter tido uma precaução maior com ele ali. Ele machucou logo no comecinho contra o Atlético Mineiro, quando ele estava em uma sequência de partidas como titular. Agora, o Lucas Braga é um jogador que, nesse momento, dos jogadores ofensivos, do meio campo para frente, eu vejo que ele pode até não ser o melhor jogador do Santos, mas está entregando mais do que ele tem para oferecer. Do que ele pode fazer, ele é o jogador que está mais perto daquilo que ele pode fazer de melhor. Ao contrário, por exemplo, o Marinho pode até continuar sendo melhor que o Lucas Braga. Porém, o Marinho não está conseguindo entregar, não está conseguindo ser aquele jogador. Então, o Santos, com ele ilimitado e correndo, de repente, um risco de ficar fora, como o próprio Vladimir falou, é uma coisa a se pensar. Porque é um jogador que você não pode perder para o resto da temporada. Ah, ele é o craque do time? Não. Volto a dizer, é o cara que, dentro do que ele pode fazer, está mais perto do seu melhor. E ao contrário de outros que não estão.